Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Alisson Rodrigo do canal Alisson Eletros e Refrigeração. Amigos, estou aqui com o forno micro-ondas da marca Consum, modelo CMS18C. Mas Alisson, qual que é o problema desse forno micro-ondas? O problema dele, amigos, é que a gente coloca na tomada e ele já liga sozinho, tá? Eu até tenho vídeo de outros modelos de micro-ondas que é o mesmo problema. E em questão desse aqui, eu vou mostrar pra vocês aonde está o problema, ok? Mas antes, queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like e também deixar o seu comentário concernente a este vídeo ou sobre qualquer assunto de eletrodoméstico. Vamos lá! Meus amigos, podem ver, ó, micro-ondas da marca Consum, modelo CMS18C, ok? Ó, vou colocar na tomada, tá vendo que a tomada tá aqui, né? Vou colocar na tomada e vocês vão ver. Olha só, só coloquei na tomada, não apertei nada, ó, tá girando pra ela também, ó. Tá vendo? Na hora que eu abro a porta, ele para daí normal. Posso ponder o frecho. Ligou, vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ligou, ó, ligou a ventoinha, ligou tudo praticamente, né? Mais uma vez. Então, beleza, aqui só pra vocês entenderem que ele está ligando realmente sozinho. Amigo, isso que acontece, o funcionamento desse micro-ondas, ele não pode ser da forma que está. O funcionamento dele é o seguinte, é, você aperta o botão aqui pra ligar, aí, aí sim, aperta aqui e liga, né? Vamos dizer que você coloca 30 segundos. Apertou pra ligar, aí, beleza. Aí você aperta cancelar, ele tem que desligar. Nesse caso, não está funcionando nenhum botão, né? É, só coloco na tomada e ele já liga, tá bom? E lembrando, se o seu micro-ondas fosse dessa marca e modelo, ou se for também de outra marca, por exemplo, Blastemp, Electrolux, né? É, também pode ser que seja a mesma peça com defeito, tá bom? E a peça que eu vou falar já já, eu tenho um vídeo ensinando a testar. Tá já eu falo a peça que é, e também eu falo qual vídeo que é que ensina a testar ela, beleza? Amigos, o problema do micro-ondas, quando você está ligando sozinho, só de colocar na tomada, é essa pecinha aqui, ó. Tá vendo? Eu vou tentar tirar ela um pouquinho aqui pra mostrar melhor. Olha só. Essa, tá vendo que ela está quebrada, né? Essa pecinha aqui, ó. Essa aqui é chamada relé da placa, tá bom? Relé da placa. Quando o seu micro-ondas está ligando sozinho, do jeito que está, tudo indica que é ela, tá bom? Aí, amigos, eu tenho um vídeo, se você procurar na playlist de micro-ondas, você vai achar um vídeo ensinando a fazer o teste no relé da placa, tá bom? E eu não fiz vídeo ainda ensinando a trocar, mas não tem segredo. Por que eu não fiz ensinando a trocar? Porque a maioria das pessoas que está vendo esse vídeo, às vezes, acaba não compensando comprar todas as ferramentas pra fazer esse serviço. Porque aqui você vai precisar de sugador de solda, ferro de solda, estanho, né, pra soldar. Então, você vai ter que ver se vai compensar você trocar, tá? Lembrando, esse vídeo aqui é apenas pra mostrar o caminho, ou melhor dizendo, a peça que está com defeito, tá bom? Aí, no vídeo que eu tenho, eu ensino a testar. Aqui, ó, tem dois conectores, certo? Você vai tirar os conectores e fazer o teste que eu ensino no outro vídeo. Porém, essa peça aqui, a gente testando, ela está boa. Porém, ela está quebrada aqui, tá vendo? Então, aconteceu alguma coisa nela aqui que no teste está bom, mas quando eu vou ligar o micro-ondas, ela não pega, tá? Ela não pega. E lembrando, amigos, eu estou colocando a mão aqui porque eu já descarreguei o capacitor, tá bom? Eu tenho vídeo também ensinando a fazer, a descarregar o capacitor. Então, se vocês ficarem com dúvidas, é só pegar a playlist de micro-ondas, beleza? Amigos, então, pra quem tiver as ferramentas pra fazer a substituição, vamos dizer que você tem o sugador, você tem o ferro de solda e o estanho, deixa nos comentários aí, aí sim eu faria um vídeo ensinando a trocar, tá? Nesse vídeo aqui eu não vou ensinar pra não ficar tão grande, é apenas pra eu mostrar o caminho, tá bom? Mas não tem segredo. Você vai tirar o quê? Vai tirar a fiação, marcar qualquer qual, vai tirar os conectores, né? Vai tirar os parafusos da placa e parafuso Philips. Aí sim você vai virar a placa, aí você vai ver certinho onde está indo do outro lado. Aí só você esquentar onde os pinos do relé estão indo e derreter, usar o sugador, tirar a solda e remover e colocar o relé novo. Tá bom? Não tem muito segredo, tá? Mas esse vídeo aqui é apenas pra mostrar esse tipo de problema que está nesse forno micro-ondas. Amigos, eu espero ter ajudado vocês aí, tá? Esse vídeo aqui foi um vídeo bem simples, eu não quis me alongar muito. Até poderia ensinar a trocar o relé, mas eu não sei se teria muita necessidade. Porque na maioria das vezes, quando essa peça, ou a gente troca, essa peça é chamada o relé da placa, ou a gente troca a placa inteira, eu aconselhava a trocar a placa inteira, tá bom? Então, pra trocar o relé é só se você tiver os equipamentos necessários, tá bom? Se você tiver e não saber como que faz a troca, deixa nos comentários aí que aí sim eu vou estar fazendo um vídeo como fazer a substituição do relé da placa de micro-ondas, tá bom? Amigos, não fiquem bravos comigo aí alguém, né? Quem sabe que queria ver eu fazendo a substituição, mas não ia adiantar muito, amigos. Porque o foco era mostrar o caminho, tá? Se você ficou chateado, te peço perdão, tá bom? Mas deixa nos comentários aí que no próximo vídeo, quem sabe, é um vídeo ensinando a fazer a substituição do relé da placa. Amigos, não esqueça de deixar o seu like se gostou, o seu comentário e também se inscrever no canal. Até mais!